Olá amigos e amigas dos Tintubers. Humildemente lhes peço de coração para ajudar o canal com sua inscrição. Isso é muito importante para nosso trabalho para continuar a lhe trazer conteúdo. Agora, siga com o resumo. Novela Reis, capítulo 43. Chayne e Zera são punidos por desrespeitar Abner. Kaila pressiona Lamar para saber suas intenções. Saul tenta lidar com o desespero das pessoas diante dos ataques inimigos. Abner reúne seus soldados e faz um importante discurso. Obrigada por sua visita. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe este vídeo com suas amigas. Deixe seu gostei. Seja membro. Deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.